Aleluia! Aleluia! Oh, glória a Deus! As iludas do Senhor, tudo bem? As iludas do Senhor! A gente está aqui. A gente está aqui. A gente está chegando. Você pode fazer uma coisa. Você pensa que existe? A gente está chegando, você quase é a minha alma. Chora mais um pouquinho. Aleluia meu Deus, glória a Deus Mais um grande estar de Deus João é um homem também Deste os olhos para Deus Aleluia meu 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 Deus Amém.